Coisas que você pode fazer para ativar o seu francês. Como, onde e de que forma você pode ativar o seu francês. Vamos começar com a escuta. Para você treinar a sua escuta em francês, você pode ouvir podcast, você pode ouvir rádio, você pode ouvir música, você pode assistir filmes sem legenda em francês. Você pode conversar com pessoas, você pode andar pelas ruas caso você more em países de língua francesa e ficar ouvindo. Então, essas coisas são coisas que vão fazer com que você aumente o seu contato com a escuta. Não basta só eu colocar lá e ficar ouvindo. Porque aí, o que acontece? Muitas vezes eu vou cair numa escuta passiva, em que eu paro até de prestar atenção. Sabe, já deve ter acontecido com você, que você está num lugar, a pessoa está falando até em português, e aí você parou de prestar atenção, aí você fala, então isso acontece com o francês. E muitas vezes você para de prestar atenção porque você não entendeu alguma coisa. E aí você precisa criar um mecanismo para que isso não aconteça. A gente falou aqui sobre ouvir. Agora, como que eu faço para ler mais francês? Eu posso acompanhar perfis na internet, no YouTube, Instagram, Facebook, qualquer rede social do idioma, né? Do idioma e no idioma. Pode ser, sei lá, o jornal francês no Instagram. Eu gosto muito do TVSan, do Le Monde no Instagram. Você pode ler jornal, você pode ler livro, você pode ler poesia, você pode ler blog. A leitura é muito, muito ampla a quantidade de coisas que você pode encontrar por aí. Mas, mais uma vez, só ler não vai fazer diferença no seu francês. Eu preciso saber o que fazer com essa leitura. Outro ponto que você tem que trabalhar é a escrita. Então, como que eu passo a escrever? Já fiz várias aulas sobre esse assunto, mas você passa a escrever criando um diário em francês, criando frases com as palavras que você aprende em francês. E a escrita, ela também vai te forçar a começar a perceber como funciona a escrituração da língua. Quando a gente fala, às vezes não dá tempo da gente pensar. Mas, quando eu escrevo, eu tenho tempo exato de olhar para aquilo que eu escrevi e pensar se está certo, se está errado, se soa bem ou não. Isso vai fazer uma baita diferença no seu aprendizado. O próximo ponto, a fala. A fala, você pode começar a treinar lendo em voz alta ou repetindo coisas que outras pessoas falam em voz alta. Você escuta e repete, escuta e repete. Quando você faz isso, você começa a criar a musculatura necessária para falar francês. Você começa também a incorporar aquela estruturação de fala, aquela estruturação da lógica da língua. Então, você vai treinar a sua pronúncia, você vai treinar a ordem dos elementos na frase, você vai treinar a musicalidade. Tudo isso vai fazer uma baita diferença. Então, falando sobre como ler, como ouvir, como falar, como escrever. Agora, como que eu ativo o meu francês? Não basta fazer uma, duas, três coisas. Eu preciso ter constância e ir repetindo uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Você precisa começar e não parar mais. É o famoso começou, não para mais. Mas, mais do que só começou, não para mais, eu preciso também saber como que eu organizo ler, ouvir, falar e escrever. Porque, às vezes, eu consigo conjugar duas coisas. Eu consigo ler e falar. Eu consigo ler e ouvir. Eu consigo falar e escrever. Mas não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Então, como que eu vou organizando para que eu sempre tenha essas quatro competências? Tá bom? A minha recomendação é que você tenha um planejamento de contato com o francês. Só que esse planejamento, ele também não pode ser muito rígido. Se ele fosse muito rígido, seria uma aula convencional de francês. Você vai lá na sua aula, durante uma ou duas horas na semana. Você lê, escuta, fala e escreve. Aí, depois, você passa uma semana inteira sem ter contato com a língua francesa. Aí, você volta a sua aula, esqueceu tudo aquilo, etc. Só que isso vai fazendo com que o processo seja muito longo. Você passa um ano, dois anos, três anos. Você não precisa de todo esse tempo. O francês e o português têm a mesma origem, que é o latim. Então, para que eu consiga falar com naturalidade e rapidamente, o ideal é que eu faça isso no meu cotidiano. Ou seja, a gente troca uma lógica. A lógica de parar a minha vida para ir para a aula de francês passa a ser, eu trago o francês para a minha vida. No momento em que você traz o francês para a sua vida, você vai ter esse contato constante com a língua francesa. Você não vai parar a sua vida para ouvir francês. Você não vai parar a sua vida para falar francês. Você não vai parar a sua vida para escrever em francês. Você vai começar a fazer a sua vida em francês, mesmo que você more no Brasil. Sabe aquela história, não tenho tempo para estudar francês? Isso não existe quando você ativa o seu francês. Porque você passa a usar a língua francesa no seu cotidiano de uma forma mais natural. Para você conseguir melhorar a gramática, por exemplo, o que seria, na verdade, a estruturação da língua em francês. Você não precisa parar para estudar gramática. Você precisa viver na língua. E ao viver na língua, você vai esbarrar com assuntos, com temáticas que você não conhecia ainda. Esses assuntos, essas temáticas, você vai precisar olhar para aquilo com uma atenção diferente na hora que você for usar. Então, por exemplo, encontrei um verbo no passado. Eu vi uma pessoa falando. Eu não entendi direito o que ela falou. Aí, o que eu preciso fazer é começar a colocar atenção naquilo, mas no momento certo. E aí, o que significa falar com naturalidade? Eu queria que você respondesse. O que seria falar com naturalidade para você? Você ter clareza sobre o que isso seria para você é muito importante. Você imaginar uma cena específica. Ah, quando eu conseguir viver tal situação em francês, eu vou estar falando francês com naturalidade. Quando eu estiver reclamando do serviço em um restaurante francês, eu vou sentir que eu estou falando com naturalidade. Então, coloca isso, por favor, como uma meta para você. O que é que você precisa fazer para você conseguir falar francês com naturalidade? Você precisa ativar o seu francês. Mas, antes de mais nada, você precisa ter clareza de que situação você quer viver em francês. Ah, eu quero morar em um país de língua francesa, eu quero estudar em um país de língua francesa. Tudo isso é um embasamento para que o seu nauro francês nasça. Não é do acúmulo de informação. Você pode encontrar milhares de canais com um monte de informação do francês. Eu acho que não existe nenhum Instagram de francês com mais conteúdo do que o meu. Então, não é o excesso de conteúdo que vai fazer você falar francês. É a aplicação do método do francês ativo. É você usar a língua francesa. Enquanto você não usar a língua francesa, nada vai acontecer. Acontece do método do fictional, das vezes menos. Enquanto você precisa do método do francês. E aí Obrigado.